É hora de esportes, na Rádio do Nortão. Um time de primeira. A análise dos principais campeonatos. A emoção do gol e o que acontece antes e depois da bola rolar. No ar, Esporte 93. Agora são 4 horas e 10 minutos na sua 93 FM ao vivo pra todo o Nortão de Mato Grosso. Está no ar o nosso Esporte 93, dessa terça-feira, 20 de junho. Hoje cedo estava bem friozinho, né, meu amigo Zé Carlos Araújo? Boa tarde. Deu uma esquentadinha? Deixa eu ligar aqui o seu microfone, deixa eu ver se está no jeito. Oi, agora está no jeito. Agora está no jeito. Agora está beleza. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, seja bem-vindo aqui. Obrigado, valeu pela oportunidade mais uma vez. O Kiko está em casa se recuperando, logicamente, né, muito cansado. Acho que ele teve uma virose, alguma coisa assim. Virose, pegou a virose. Zé, só chega um pouquinho mais próximo pra sua voz ficar melhor ainda aqui, pra gente poder acompanhar. Essa voz a ver o dado. É, aí sim, aí todos os ouvintes vão conseguir nos ouvir muito bem hoje aqui. Beleza. E nós vamos falar, claro, do grande jogo de ontem à noite. O Pai Galo Danado jogou que o Grêmio ia fazer três gols. Não é que o Grêmio fez, só que não ganhou, né? Exatamente. O Cruzeiro também fez três gols. Exatamente. Se eu não me engano, o Kiko até apostou numa vitória do Cruzeiro, num empate ontem. Você estava apostando em quem ontem, Cruzeiro e Grêmio? Eu estava apostando no Grêmio. No Grêmio mesmo também? Apostei no Grêmio, 2x1 pro Grêmio. Cara, foi uma grande partida, né? Que jogão, parecia jogo de final. Eu estava conversando hoje com alguns colegas gremistas e ele falou assim, eu nunca vi uma empolgação tão grande dos dois times em início de campeonato. Parecia jogo de final. Os dois times querendo buscar o jogo, né? Querendo ganhar. As duas equipes realmente se dedicaram e muito. E aí fizeram um grande jogo, terminando aí em 3x3. Que jogão de bola, hein? Olha, eu estou de azul aqui na live, mas não é por causa do Grêmio não, viu? Não é por causa do Cruzeiro também, não? Também não é por causa do Cruzeiro. Foi um acaso aqui. Aconteceu. Isso é uma coincidência. Parabéns ao Grêmio pela vitória. Pela vitória, não. Pelo resultado ontem. 3x3 fora de casa. Não deixa de ser um resultado bom, né? Um resultado bom. Você pontuar. E o Renato Gaúcho falou sobre o desempenho do Grêmio ontem. A gente vai ouvir agora aqui no Esporte 93. Vamos conferir. O Grêmio joga, seja em Porto Alegre, seja fora, para ganhar, para vencer. Eu acho que a maior prova é isso. O Grêmio é o time que mais faz gols fora de casa. Saímos três vezes na frente. Se demos as três vezes o empate. Mas está de bom tamanho. Não é fácil você jogar contra o Cruzeiro aqui. Lógico que nós queríamos vencer para conseguirmos a liderança do campeonato. Mas nós estamos ali. O importante é pontuar o que eu falei. Estamos em segundo lugar. Conseguimos, como eu falei, esses quatro pontos do sexto nós disputamos fora de casa. Agora nós temos dois jogos dentro de casa e a gente pretende também pontuar. Isso é buscar o primeiro lugar ou não. Isso é questão de tempo. Eu acho que o mais importante de tudo é nós estarmos naquele bolo, naquele pelotão da frente. Está aí o Renato Gaúcho enaltecendo o resultado do Grêmio. A vice-liderança mesmo, não chegando à liderança. Está no bolo, como ele falou ali. E a qualquer momento pode beliscar a liderança do campeonato brasileiro. Um grande resultado. Manda um alô para a Silvinha. Alô, Silvinha. Obrigado pela audiência. Está na live aqui. O timão ainda na ponta, segundo ela. Os corinthians estão felizes com o impacto do Grêmio ontem. Senão o Grêmio poderia ter assumido a ponta da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o líder com 20 pontos. O Grêmio tem um ponto a menos, 19 pontos. Logo depois aparece o Curitiba com 15. O Santos com 13. O G6 tem a Chapecoense com 13, também na quinta colocação. 13 pontos também. E o Vasco aparece na sexta posição com 12 pontos. Nós teremos os jogos de amanhã. Eu só vou dar uma pincelada aqui, Zé. É rapidinho, né? E a gente vai falar um pouquinho também dos jogos de hoje. Tem Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Luverdense, tem o Colorado Internacional. Amanhã nós teremos a nona rodada do Brasileirão. Começando com o jogo Vitória e Santos no Barradão. Só quem é o favorito para o jogo? Jogão de bola. Favorito é o Santos. Santos contra Vitória. Fora de casa. Fora de casa. Ok. O Botafogo vai pegar o Vasco amanhã, às 20 horas, no Engenhão. Aí já é um clássico, né? Aí já é um clássico um pouco mais difícil. Mas eu ainda acredito no Vasco da Gama também. Eu acredito que seja o favorito, mesmo jogando fora de casa. O Vasco, hein? Que coisa. O Vasco está bem. O Vasco está ali na sexta colocação e o Botafogo está com a mesma pontuação. Exatamente. Mostra o equilíbrio aí entre as duas equipes. O Palmeiras vai pegar o Goianiense amanhã. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense. Na Arena Palmeiras. Uma oportunidade do Palmeiras subir na tabela, hein? Exatamente. E é favoritaço. Está na hora do Palmeiras mostrar porque está no Campeonato Brasileiro, né? E o Jonathan já mandou. Palmeiras agora vai em diesel, Zé. 93,1. É show, a melhor rádio de Sinop. Obrigado, Jonathan. Um abraço, Jonathan. Obrigado pela sintonia aí. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo musical aqui do Sport 93. Hoje com um som da banda Offspring. Daqui a pouquinho, um rock internacional aí para a galera relembrar. Sport e cultura aqui na 93. É aqui também. Cultura musical. O Galo pega o Sport. O Atlético Mineiro pega o Sport no Independência amanhã às 8h45. Também favoritaço, né? Favoritaço. Eu acredito. Eu acredito no Atlético Mineiro também. O Atlético Paranaense vai pegar o São Paulo na Arena da Baixada. O São Paulo, que na última rodada vem de um mau resultado em casa, né? Agora é obrigado a pontuar fora de casa, né, cara? Tem 10 pontos, né? Tem que, pelo menos, arrancar um empate lá contra o Atlético Paranaense. Eu falo para você. A coisa é meio complicada lá. É, o jogo é complicado lá. Mas, assim, deve ser um jogo muito difícil. Esse jogo, por exemplo, eu não vou arriscar quem é favorito, não. Pode até que seja. Na minha opinião, na minha simples opinião, pode ser que seja aí que dê um placar igual aí. Ou seja, 1x1, 2x2. Um empate. O Havaí vai pegar o Fluminense amanhã na ressacada. Fluminense é mais time que o Havaí, né? Com certeza. A meta de coco vai ser 2x0. Lá na casa do Havaí. Lá na casa do Havaí. Tá certo. Ó, daqui a pouquinho... Eu vi o último jogo do Fluminense, meu amigo. Tá jogando certinho. Jogou certinho. Pra cima do Flamengo, foi com tudo. E deu uma dificuldade muito grande. Contamos com a ajuda de juiz. Contamos com a ajuda de todos os deuses, né? Pra empatar em 2x2. O Diesel, o Vasco vai ganhar amanhã. É o Ellis que tá mandando. Ó, o Ellis. Vamos ver como é que vai ser o Vascão, né? O Vascão aí tá começando. Parece que ia equilibrar melhor o seu time. E aí pode, de repente, beliscar um G6 aí no campeonato. Título é meio complicado, mas um G6 aí é possível. Vamos fazer um intervalo musical. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dos jogos da Série B hoje. Hoje nós teremos o Luverdense em campo. Pra você que tá ouvindo, em Lucas, do Rio Verde. Aqui de Lucas. Figueirense e Luverdense hoje, terça-feira. E o Internacional pega o Paraná no Beira-Rio pela Série B do Brasileiro. Só lembrando que esses jogos que a gente falou do Campeonato Brasileiro da Série A... Só amanhã. São amanhã. E o restante dos jogos só na quinta-feira. Teremos mais quatro jogos, então, na quinta-feira. É por isso que eu nem comentei, né? Exatamente. Quais são esses? Só rapidinho. Corinthians e Bahia, Ponte Preta e Cruzeiro, Flamengo e Chapecoense, Grêmio e Curitiba. Olha aí, então... Os quatro jogos completando a rodada na quinta-feira. E a gente vai estar comentando tudo sobre esses jogos aí na quinta-feira também. Intervalo musical, daqui a pouquinho a gente volta. Intervalo é com a gente, 93. Estamos de volta aqui depois do Intervalo Musical com o nosso Esporte 93. Quem estiver no Facebook agora, vou fazer um pedido. Se puder compartilhar a nossa live aí no Facebook, na fanpage. Curta a primeira fanpage da 93FM. Dá aquela curtidinha básica ali. É só dar uma clicada e pronto. É rapidinho, né? 93FM oficial e aí você, toda hora que tiver a transmissão, desde o Jornal da 93 até o nosso Esporta 93, você pode acompanhar. Zé, hoje nós teremos alguns jogos pela Série B do Brasileirão. Você sabe que o Colorado está lá, né? Está lá. O Luverdense também está lá. Firme, né? O Luverdense joga hoje na Série B. Vai pegar o Figueirense no Orlando Scarpelli. E um detalhe, o Luverdense é o rei do empate até agora na Série B. Tem cinco empates em oito jogos. Estão falando que o Luverdense é o rei do empate. E hoje tem um jogo complicado. Eu diria complicado porque o Luverdense é um dos times que caiu da Série A para a Série B. Ano passado, né? Junto com o Internacional. E o Júnior Rocha deve escalar esse time aqui para pegar o Figueirense. Goleiro Diogo Silva. Na zaga, Pablo e Neguete. Nas laterais, o Adelan e o Paulinho. No meio, o Ricardo. O Eric ou Marcos Aurélio e o Moacir. E aí, mais à frente, nas pontas, o Rafael Silva e o Cleo Silva. O Eric. E uma cena centralizada ali como centroavante ou atacante do Luverdense. Você acha que o Luverdense pode beliscar? Será que mais um empate ou até surpreendeu o Figueirense lá na casa dele? Esse meio de semana eu vi uma entrevista com o técnico, o Júnior Rocha. Ele está empolgado. Segundo ele, a situação passa a melhorar a partir de agora. Então, eu até acredito numa vitória. Minúscula, mas acredito. 1x0, 2x1. Está precisando realmente, né? Depois de cinco empates, meu amigo. A gente sabe que são cinco empates. E é contra o Figueirense difícil também, né? Contra o Figueirense, até seis empates não seria ruim, não. Não, não seria. Seria um grande resultado, né? O Figueirense é um dos times difíceis da Série B. 1x0 lá fora seria significativo demais. E quem está precisando de uma vitória, só para a gente fechar o Esporte 93, é o Internacional. O Colorado joga hoje à noite contra o Paraná na Série B, às 8h30 da noite. O jogo do Luverdense é 7h30 da noite. E do Inter é 8h30. 8h30. Do nosso horário, tá? Como é que está o Paraná aqui na Série B, rapaz? O Paraná acho que está lá embaixo. Deixa eu dar uma olhadinha na tabela. É o sétimo, né? Exatamente, é o sétimo da tabela. E o Inter é o quinto. Pois é. Hoje o Internacional, que vem de um empate, um resultado ruim, 0x0, precisa vencer. E deve jogar hoje à noite no Beira Rio com o Danilo Fernandes. Júnior na lateral, na zaga Danilo Silva e Léo Ortiz. Na outra lateral o Carlinhos, ou até pode pintar o Wendel, né? No meio, Rodrigo Dourado, Fabinho e Wendel, ou Eduardo Sacha. A volta de D'Alessandro, que faz uma diferença para o Inter, né? E no ataque, Marcelo Cirino e Mico Lopes. Hoje é jogo para o Colorado ganhar, né? Exatamente. Contra o Paraná. Bem mais time que o Paraná, viu? Apesar de o Paraná estar na sétima posição da tabela. Pois é. E o Internacional está jogando aquela coisa. E vai ter uma série de jogos agora, o Inter em casa. Se não me engano, em casa não. No estado do Rio Grande do Sul, são quatro jogos seguidos. Vai jogar alguns em casa e outros contra o Brasil Pelotas. E outras equipes, assim por diante, né? Mas vamos ver o que vai dar. Eu acredito em uma vitória do Colorado hoje e as coisas devem melhorar um pouquinho lá para os lados do Beira Rio. Ô, Dizel. Diga lá. A fase do Flamengo, você sabe como é que está. Está complicada, né? Mesmo com um grande time, um elenco fortíssimo do campeonato. Os resultados não são dos melhores. Não são favoráveis. E agora acaba de confirmar a contratação do Giovani, que já se apresentou hoje no Ninho do Urubu e fez exame. E tem uma certa polêmica em relação a essa chegada dele. Mas essa polêmica é o seguinte. Explica aí, por favor. O Giovani, os direitos do Giovani, enquanto tiver o contrato com o time japonês lá, é do Santos. Do Tianjin congian, o Giovani, né? É do Santos. Certo. Mas aí, mas a documentação já está pronta praticamente. Então já vai enviar para o Flamengo, aí passa a ser de direito do Flamengo. O chinês acertar direto para o Flamengo e o Santos que se vire. Se dane para lá, que se vire. Que vai atrás de outros jogadores. O presidente do Santos falou que não vai deixar esse barato não, hein? Não, ele deve recorrer, com certeza. Não sei o que pode acontecer, mas ele já se apresentou. Mas ele já colocou até a camisa do Flamengo. Já? Olha que camisa bonita, né? Já está até com a camisa do Flamengo. O Giovani não é essas coisas, não, mas o Giovani. Mas a camisa é bonita, hein? A camisa é bonita. Ficou bem nele, né? Essa camisa ficou... Eu não sou flamenguista, mas ficou boa. Essa camisa ficou inspirada nas mais antigas, né? Se não me engano, acho que já tem sete camisas, meu amigo. Pois é. Ó, vamos embora, Zé. Obrigado pela sua presença aqui. Esse foi o nosso Esporte 93 de hoje. Agradecer a você, ouvinte da 93FM. Amanhã a gente volta. Quem sabe com a volta do Kiko Maravilha, que não está muito bem hoje. Mas amanhã ele pode estar com a gente. E o Zé também, sempre que estiver aqui, será convidado para participar do nosso Esporte 93. Estamos aí prontos, hein? Valeu. 4 e 25. Aqui em O Torcedor.